Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeozão Hoje vamos mostrar a nossa moto de corrida, o 70mm do Bololô Injetado, vamos falar tudo o que tem, o que não tem E passar no dinamômetro e revelar pra vocês, cavalaria Então quem for no Bololô que vai ter futuramente Já vai preparado que vai ver a cavalaria da moto aqui E eu vou falar pra você, não é pouca bosta não, bora pro vídeo Finalizando a revisão do motor Lembrando que configuração continua a mesma, amiguinho A mesma A única coisa que alterou aqui, que a gente vai revelar Que foi comando, é um comando novo, então vai fazer um teste Vai fazer um testinho e ver se passa no resumo, na provação Ó, pra quem acompanhou o vídeo no Youtube Dela carburada, a gente tem ela no dinamômetro passando Se eu não me engano, se eu não me recordo 42 cavalos Isso que a gente não revela a cilindrada do motor Mas já era um motor com menos cilindrada Com menos curso Um pouquinho menos, pouca coisa Esse motor aqui tem mais cilindrada Então só pela cilindrada É já pra ganhar uns cavalos, neguinho É, aqui nós alterou, querendo ou não, várias coisas Tipo assim, o curso, né, um pouquinho A biela, que antigamente não era biela forjada Hoje é biela forjada, né E parte do cabeçote também Antigamente era válvula menor Era válvula menor, agora tá maior Maior, antigamente usava 35, 32 Hoje é usa 40, 42 Tá, bexiga Mas ó, ela é carburada Com o motor menos cilindrada Ela, tipo, a injeção Eu creio que não mudou muito Não trouxe muita potência O que trouxe potência é a cilindrada A injeção você conseguiu, tipo, uma economia de combustível Um óleo mais limpo E uma moto mais lisa pra andar, né E você acha que tem mais de 2 cavalos, esse motor? Você se sentindo andando Porque nunca passou a ir no dinamômetro Não, é, comparado com o outro, com certeza Até porque, quando eu fui campeão do Bololo Quando ela foi lá em Goiânia Já foi com a configuração É, com essa aqui Desse motor, mas carburado Carburado Aí, tipo assim, a gente teve vários problemas Em questão da vela, né Que a gente mostrou nos stories lá no Instagram Problema da vela Problema da contaminação do óleo, entendeu? Agora já não tem mais problema injetado Não tem esse problema E outra, a gente teve um problema muito grave Que comprometeu a posição da segunda moto nossa Que foi o combustível Entendeu? O gasto de combustível na realidade, né Então, assim Agora a moto tá muito mais econômica Entendeu? Usando praticamente a mesma sonda, né Mesma sonda E praticamente com o mesmo motor aí Então a gente economizou no óleo Porque cada passada era um óleo Hoje não consegue dar um pouquinho mais Economizou no combustível Porque o gasto não é pouco, mano O gasto é muito Quem usa bastante Se não me engano, eu acho que uma puxada Que nós dava, tipo, em 3km Consumia, tipo, 3 litros Agora ela consome, tipo, 1 litro É, 1 litro, mano E outra A gente consegue dar várias passadas, né, mano É Várias passadas Pra ter, tipo assim Resultado 100% da moto Que nós estamos usando hoje e tal, né Mas assim Teve algumas coisas que alterou também A moto Principalmente Lembrando, rapaz Aqui é uma estrutura nova Mas aqui é uma estrutura de alumínio É A balança também é de alumínio O outro quadro, ele é tudo furado Ele é leve também Mas nessa moto Eu acho que é um 5km mais leve que a outra, mano É A outra é bem levinha também, Henrique Porque Ela tem um Um pouco de alumínio também, né A parte de trás É de alumínio Aí essa parte aqui é de ferro E a balança de ferro E outra coisa que a gente alterou também aqui Foi a parte de relação A gente colocou a relação um pouquinho menor Olha a relação aqui, rapaziada Só um pouquinho só A coroinha Foi a que nós correu o último bololô Olha aí a coroa, rapaziada Faltou um pouco de relação, viu, Henrique É mesmo? Faltou um pouquinho de relação 23 dentes Cê tá doido Mas é isso aí, Henrique Agora a revisão Vamos montar ele Vamos começar a usar a gente Eu quero testar algumas coisas, né Aproveitar aqui Que a gente tá com tempo O bololô só vai ser final do ano ainda Tá, porra Aí aproveitar aí Que a gente tá com tempo Quero testar algumas coisas E eu queria testar um negócio também Que é um pouco mais complicado Talvez vamos ver se a gente consegue, né Que é um produtinho milagroso aí Pros motores É mesmo? É Misericórdia Aí, rapaziada Então o neguinho vai terminar de montar aqui A gente vai funcionar ela Vai dar uma voltinha aqui na rua E vamos passar no dinamômetro E mostrar pra galera Que tem de cavalaria Neguinho Cê tem certeza? Ô Henrique, eu vou falar um negócio pra você Do que tava antes pro agora Não mudou muita coisa, mano Não? Não mudou muita coisa Antes que eu falo que eu ganhei o bololô, né Mas ninguém sabe aquela cavalaria que tinha Que tinha colocado o bololô Mas comparado com o motor anterior Que a gente ganhou o primeiro bololô É, mano, é 10 vezes melhor, mano É 10 vezes melhor Brincando, hein? Mano, eu já tinha dado 42 cavalos no motor, hein? Mano, é a mesma coisa que a cereal com 4 milímetros, mano Eu com 70 e o cara com 4 milímetros É mesmo? É a mesma coisa Rapaz Não, pra você falar que eu não tô mentindo Pra você falar que eu não tô mentindo A gente levou o segundo motor no bololô de Goiânia Levou mesmo? Levou o segundo motor Que foi o motor campeão do primeiro bololô E tava melhorado aquele motor, entendeu? Tava melhorado Tava melhorado Porque, na verdade, quando ganhou o primeiro bololô Ele tinha algumas coisas que não eram do nosso agrado Que nem o área 18 A relação não era das melhores Porque a coroa era de ferro Não era passe 415, era 420 Aí tinha essas coisinhas que a gente alterou E outra Ele já tava no quadro de alumínio Quando foi pro segundo bololô Lá, do de Goiânia Ah, meu, tava nesse quadro aqui, né? Tava, foi essa moto aqui Era o outro motor Então, mas tipo assim Pra você ver a diferença, né, mano? Na largada você já viu com o bagulho lá Como foi louco, né? Você é louco, já foi louco, né? O bagulho é, top Ó, e outra coisa também que eu vou falar aqui Você vai falar, mano Mas o cara que enfuiu um monte de cilindrada Mas as motinhas tá largando tudo junto A questão é o seguinte Largar, todo mundo larga Mas e lá, na alta mesmo? Né? Não tem uma subidinha Quem que tem meio cabo Quem que não tem? Ah, aí tem que tá vendo, né? É, aí que tá, galera O bagulho é embaçado, né, mano? Mas é, eu vou falar um negócio pra você, Henrique Eu falo pra todo mundo Todo mundo que manda mensagem pra mim no Instagram lá Ah, neguinho e tal Ah, neguinho e tal, mano Eu tenho um 7.4 aqui Eu quero será com 80 Eu tenho um 4mm e o cara tem um 70 Um 190 Mano, é... Não desmerece nenhuma moto Primeiramente Não desmerece, você entendeu? E segundo, mano O ralo é tirado Você entendeu? Você só vai saber o resultado Depois que você passar debaixo da ponte Você lembra, né? Quando a gente colocou O nosso 190 com 4mm Pela de Boiana Primeira vez Então, tá vendo? O que aconteceu? Não foi parado É, tipo assim Lógico, nós tava bem Bem desatualizados Referente a A motor Pô, eu falava você Que se lindava também Eu acho que os caras Tinha bem mais Porque nessa época Usava um pin de 2, mano Um pin de 2 Era um 64 65, né? Eu acho que era um 64 65 Com um pin de 2 E quando foi ralar Foi acelerar com o Gabriel lá A gente colocou um pin de 3 Aumentou um pouquinho mais Mas não foi nada mais Muito mais que isso Mas fazer o que? O bagulho é louco Vamos viver a atualidade O que é hoje E melhorar pro futuro, né, mano? Porque quem fica parado Fica parado um tempo Não é troféu Com isso, vários preparadores Aí que ficou parado Infelizmente, hoje Se você colocar a moto Vai ficar no segundo pelotão É, fica mesmo E agora, geralmente Os bololôs Tem três pelotões Os primeiros Os apontos Do meio Os do final, né, mano? É isso aí mesmo Aí você escolhe Qual que você quer ficar, né? É, aí tem a escolha, né? Deixar a moto fiada Porque hoje, mano, só tem moto top E se não for moto boa Não vai não, neguinho Não vai não Não ganhou só uma vez Ganhou duas Boelou de 190 Teve o 4mm também Que a gente levou a vitória Então, assim A gente tem uma carga aí pra trás, né? A gente é novo Nesse ramo, né, Rick? De preparação A parte de bololô Dois anos e tá, né? Pouco tempo, mano E outra A gente tem muito que aprender também, viu, Rick? Pra gente poder inovar nosso motor Principalmente referente a cabeçote Que a gente... É, isso quer falar agora Outra coisa A gente já tá com cabeçote Só que esse cabeçote, mano Eu quero desenvolver No melhor lugar do Brasil E vai ser desenvolvido E eu vou levar, sei lá Eu não vou falar ainda, não Não vou dar spoiler, não Não, vai ser desenvolvida Ó, vai ser desenvolvido Não vai ser um pouco de pegar Colocar ali Desenvolver na mão, não Vai ser num CNC Vai ser num turno CNC O bagulho vai ser louco, né? Mano, vai ser projeto da NASA, Rick Motor realmente desenvolvido Vai projetar o cabeçote Vai projetar o comando Mano, no TBIzão Vou falar pra você Que vai ficar assim, né? Coisa linda Vai mandar direto no... Na válvula Na válvula de escape É literalmente o motor de corrida Vai Porque as quatro cilindras É o motor de corrida Então vamos montar aqui Dar um rolezinho na rua E passar no Dinamont Pra mostrar o cavaleiro pra galera E, felizmente O povo vai ter que correr atrás É Ou já tem moto Ou já tem moto Tem cavaleiro igual, né? Já fiquei sabendo aí Que tem quatro milímetros aí Que tá com cavaleiro de 70, Rick É, mas não do nosso 70, né? Mais Cama, rapaziada Ó, moto pronta Moto tudo ajustado O Carabão já deu aquele acertinho No remap, né? Porque tava com quatro milímetros aqui Então o Carabão já voltou de novo aí O mapa dos 70 Agora o Negobalá já vai Daquele rolê E passar no Dina Você tá doido Baixa na boneca, rapaziada Qual que é o palpite de vocês, hein? Quanto esse cavalo vai ter essa moto? Lembrando que a carburada tinha 42 E Ela tinha 42 com menos curso Com menos cilindrada Agora aqui tem mais cilindrada E a injeção Mais acertada que o carburador É isso aí Agora quero ver, hein? Meu pai amado Você tá doido Chama videozão Olha, olha, hein? Olha, olha, hein? O Carabão vai dar aí A primeira partida do motorzão De volta ao 70 Foi que quase pegou mesmo, hein? Tá ligado a chave? Faltou pouco, hein? Faltou pouco Dá pra primeira ligada Chama Vai comer embreagem Vai comer embreagem A embreagem do twistão Vai tomar embreagem, filho Vai, tá fora de inchar Dá a chave Olha lá, galera O 70 é tão brabo Primeiro rolê do 70 é tão brabo, hein? Olha lá, ó Ainda não, assim Tente de rodar Fala passeada Rapaz, o bagulho empina, hein, doido O bagulho tá parecendo uma mod wheeling E vai de novo, ó O bicho é doido O bicho não para, olha lá Não dá pra dar a mão ali, mano Por quê? Empina demais Empina demais? É babro? O negócio é babro Vamos passar e ver a cavalaria agora, hein, galera Agora é a hora da verdade, hein Galera, olha o ref da partida, ó Vai segurando Vai segurando Vai segurando Vai segurando E vai segurando Um dado Vai segurando Valério I A moto passada concluída com sucesso, a pergunta que não paga, a pergunta que não cala Ganhou potência com a cilindrada e com a injeção? A moto está lisinha, liga na partida A partida, a partida E aí, mostra ou não mostra? Vou mostrar o vídeo Os caras vão tirar essa ordem em cima, né? Existe o cara mais bonzinho que nós? Olha que ainda vai dar de bombejada, mano, a nossa moto para os caras correm para dar mais Então é isso aí, rapaziada, olha lá Chama 10 cavalinho, tá bom? Olha aqui, olha Tem acerta ainda, viu? Tem acerta, aqui é a primeira passadinha Olha isso, rapaziada, olha Vou mostrar o resultado aqui, olha Olha isso Ó 53 Mano, 11 Praticamente 11 cavalos Vou comparar o gráfico Quando era carburada com 42 Hoje ela é injetada com mais cilindrada, lógico Com 53 cavalos Aí, 52, 53 de pico máximo aí, ó Ótimo Procure aí Galera, ó O gráfico não está muito um em cima do outro Porque foi passado em marchas diferentes, tá? Claro Quando a gente passou ela carburada, há um ano atrás Passou e marchou diferente Mas dá para ter uma noção aqui, ó Aqui, ó Era uma moto acertada, o carburador reguladinho, perfeito Aqui, ainda falta um pouco de acerto lá em alta Mas lembra assim, já dá para ver o ganho de potência que teve, ó A moto tinha 40, era 42 mesmo? 41 e pouco, ó que velho Quase 42, né? Tá vendo? A moto tinha, ó 41 cavalos, mano Praticamente E agora a moto Nessa época aqui Ela tinha menos cilindrada Agora Nesse gráfico injetado Além da injeção Ela tem mais cilindrada Tá? Então ela deu 53 cavalos aí, rapaziada O pico máximo Tá bom, é um bom começo, neguinho É um bom começo Primeira passada A primeira vez que a gente passa A injetada mesmo No dinamômetro aí Pra você reparar ali Pelo gráfico, abre lá o gráfico Pra ver as 12 Pelo investimento que nós fiz Compensou o investimento Pra ganhar aí, praticamente Quase 12 cavalos Olha, eu venho Aqui, se eu olhar os gráficos A gente vê que a velocidade Que nós partimos com a carburada Foi outra Porque é difícil o carburador A gente conseguir Acelerar com RPM Tem exeragem alta, né, mano Então a gente acelerou aqui Com RPM bem mais baixo, ó E ela já vem ganhando, ó Se nós juntar aqui Fosse a mesma velocidade daqui pra cá Olha o tanto que já ia vir Nem põe mais com potência Aham Aqui você já manda a mão Tchau, obrigado, mano Já era Ó Entendeu? Chama Então é isso, rapaziada 53 cavalos aí, ó Tamo dando de mão beijada pra vocês Fazer o acerto aí Né, mas lembrando Cavalaria não ganha pega, né, neguinho? É isso aí Então não adianta ter um motor lá Com 60 cavalos E achar que vai polo polo lá E já Tipo, ah, na outro giro eu já ganhei Porque minha moto tem 50 cavalos 58 cavalos, 60 cavalos O primeiro desafio É estar no dia e na hora Que a moto funcionar É isso aí Teste uma coisa Agora na hora de ter que Você tem que estar 100% Então até chegar lá no dia E dar a largada Que a moto funcionar Até chegar lá A gente vai tirar uns pelinho ainda Vamos ver se a gente Chegar pra não ser uns 55 cavalos, hein, neguinho? É, vamos ver, né? Só de manter os 50 que ela ganhou Tá bom Tá bom Tchau, rapaziada Então é isso, a gente vai ficando por aqui Se vocês gostou deixa o like, se inscreve no canal E comentem o que vocês acham dessa motinha aqui Com mais de 50 cavalos Até o próximo vídeo e tchau Tchau